Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus. Antes de eu começar aqui o vídeo de hoje, gente, eu quero pedir mil e uma desculpa. A minha voz já tem esse sonzinho, né? Fonente que sai pelo nariz. Hoje eu estou um pouquinho gripada, um pouquinho não, muito gripada. É, eu pego sim a gripe do verão. Gente, aqui está muito quente, eu não sei se dá para vocês verem. A minha mão está aqui suando, ó. Vai fazer que nem minha filha fale, o bigode está aqui suando. Eu estou aqui suando bastante. E mesmo assim eu vim aqui rapidinho gravar um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser o que eu comprei para que, sei lá, passar agora no final do ano. Para ela passar o Natal e o Ano Novo. Nós íamos viajar, só que aí mudanças de planos, aconteceu algumas coisas. Então, infelizmente, né? Não vai dar assim mesmo a minha vida. Então, eu comprei umas coisas simples. E foram coisas baratas, eu vou dizer o preço então para vocês. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, fica aí bem ligadinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Clique aí, aí do ladinho vai ter o sininho. Você clica também no sininho para poder ficar bem informado de tudo o que acontece aqui no canal. E para você que já é inscrito, continue comentando e dando bastante likes e compartilhando também. Então, vamos ao que interessa, que é o vídeo. Eu vou começar, gente. Por esta blusinha aqui, ó, gente. Que tem, assim, ó, as orelhinhas do Mickey, da Minnie aqui, né? E, no caso, o lacinho da Minnie, desculpa. E as orelhinhas do Mickey. Esta blusinha, gente, custou R$10,00. Lembrando que eu não comprei aqui na minha cidade onde eu moro. Eu comprei na cidade vizinha, viu, gente? Então, eu passando de uma loja, encontrei... Deixa eu ver se dá para focar aqui para ver se dá para vocês verem. E ela tem uma malha boa, gente. Aqui, sei lá, já usou. Usou um dia antes da véspera do Natal e eu já lavei. E, ó, não criou bolinha. Então, valeu a pena. Super mesmo. Foi R$10,00. Na mesma loja, gente, que eu comprei esta daí... Deixa eu até virar aqui, porque ela também já usou esta brusa. E ela ficou apaixonada. Eu fiquei tão preocupada de que se ela não gostar das coisas. Então, na mesma que eu comprei esta do Mickey, ó... Esta daqui, ó, que as manguinhas é de rendinha. Ai, gente, não está focando. E esta gola aqui, ó, que tem essas... Essas pérolazinhas aqui. Está vendo? Aqui é a brisa. É toda preta. E tem esse detalhe aqui na manga de rendinha. Ela amou esta brisa. É o estilo dela. É... Foi também R$10,00. Aí... Me ajuda aqui, Kisela. Em uma outra loja, eu passando... Ela estava doida por um macacãozinho desses molinhos. E ela viu muitas meninas usando isso daqui, que parece que já viu um colar. É um cordão que aperta aqui, ó. Está vendo? Este macacão aqui, ó. Ai, gente... Está vendo? Este aqui é um macacão. O tecido é assim, ó, gente. Molinho. Com esta estampa aqui. Aqui é a frente dele. Está vendo? Este macacão. E aqui... Deixa eu mostrar aqui. É a... Espera aí que... Para aí. Senão não vai dar para ver. Que já está ruim a imagem. Este macacão, gente... Custou... É... Era uma promoção. Esta blusinha aqui, ó, gente... Ela era R$50,00. E eu acabei pagando ela R$9,99, ó. Esta daqui é branca. Está vendo? Aqui a frente dela. E peguei outra também, com outro detalhezinho. Esta daqui, ó. Que ela é um salmãozinho. Parece rosa, mas não é. Um salmão. Ela amou. Foi R$9,99. Ela custava R$50,00. Aí, uma outra loja. Que vende tudo por R$10,00. Eu vou passar ali para mim ver se eu acho. Ai, meu Deus. Ela embolou tudo aqui. Ela amou esse vestido que está usando. Que ela usasse por 10 todos os dias. Na diária. Este vestidinho aqui, ó, gente. De alcinha. Aqui, ó. Ele fica acima do joelho dela. Aqui, ó. Como ele é. Toda de elástica aqui, ó. Está vendo? Esse vestidinho. Ele custou R$10,00. Então, eu comprei para ela estar usando assim dentro de casa, na diária. Aí, em uma boutique. Em uma rua lá, famosa. Que tem um monte de boutique. Que só vende, né? Roupas de grife. Eu ia passando. E estava lá, promoção. E aí, encontrei esta saia aqui, ó, gente. Que ela ainda não usou. Essa saia. Essa saia aqui custou apenas, gente. R$10,00. Ficou linda no corpo da Kiss. Ela amou. Foi essa, não foi mãe? Essa aqui não, não. Aí, em uma outra loja de R$10,00. Eu peguei essa saia longa aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Ela é longa, essa saia. A estampa dela é essa aqui. Aqui se lamou. Foi R$10,00. Aí, na mesma loja que eu comprei essa saia longa, gente. Eu vi essa saia lá. Está vendo? Deixa eu parar aqui para vocês verem. Olha aqui embaixo como ela é. Rendinha. Está vendo? Uma renda. Deixa eu abaixar aqui. Aqui a estampa dela. Cheia de borboletinha com listras. Azuis. Aqui, ó. É de elástico. Foi R$10,00 aqui se lamou. Também ficou lindo nela. Aí, por último que eu comprei. Foi a saia que ela mais lamou. Gente, aqui é o fundo da saia. Tem esse zipzinho. Olha como é essa saia. Está vendo? Olha a frente dela. Tem essa pala aqui de elástico. Essa saia ficou linda. Linda, linda, linda mesmo aqui. Depois eu vou ver. Eu não sei se eu vou botar nesse vídeo. Mas o outro, quando ela tiver com toda a vestidinha. Eu vou tirar a foto para vocês verem como ela ficou. E por baixo, gente, tem um short. Então, o pai dela amou. Porque ela não tem... Não senta direito no lugar. E aí, então, com esse short. Nossa, ele amou. E ela também. Essa saia aqui, gente, custou... R$30,00. E a minha mãe deu para ela este vestido aqui. Este vestido. Está vendo? É um vestido que é para uma formatura, uma festa. Então, eu não sei o preço. Ela ganhou este vestido aqui. As costas dele é assim. A gente tem esse buraco aqui. Nas costas. Ficou lindo também nela. E fica bem aqui embaixo, olha. Não está vendo para mim. Mostra. Aqui, olha. Como é o detalhe dele aqui embaixo, olha. Ficou lindo nela também. Quando ela usar, eu tiro uma foto e mostro para vocês. Então, é isso, pessoal. Foram as roupas que eu comprei. Para que se ela está usando assim agora no final do ano. Que ela estava precisando. Não foi simples, mas ela gostou. E isso aí está uma dica, né? Para vocês procurarem pesquisar. Quem não encontra as roupas bonitinhas e de preço lá embaixo. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo, né? Tchau! Tchau!